Você conhece a expressão half-baked? Usamos a expressão half-baked quando queremos dizer que algo não foi bem planejado ou pensado. For example, the trouble with Mick is that some of his ideas are good, but a lot of them are half-baked and can't be used. O problema com Mick é que algumas de suas ideias são boas, mas muitas outras são muito fracas e não podem ser usadas. That's it for today! Melhore seu inglês!